Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Muita bênção, muita luz e muita paz na vida de todos vocês. Amém. Bem, vou falar hoje sobre preconceito. E existe o preconceito, até porque eu sou nordestino, e eu também sou nordestino, sou chiquinho da Paraíba. E a gente sabe que existe o preconceito. Mas hoje em dia, o nome e a palavra preconceito está virando uma paranoia. O que é uma paranoia? É uma loucura que dá na cabeça da pessoa. Então, hoje tudo está virando preconceito. E as pessoas que se sentem preconceituadas, e às vezes se abaixam a cabeça porque querem dar uma ditadinha, tornou o conceito de preconceito uma paranoia. Eu sei que existe. Todo mundo já sofreu alguma espécie de preconceito. Ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque é nordestino. Mas o que está acontecendo na sociedade atual é uma paranoia do preconceito. Tudo é preconceito. E o nome preconceito, que é um conceito pré-formado, se tornou uma forma de alguém se sentir tadinho e exigir respeito até as pessoas dando respeito. Na minha opinião, e direto ao assunto, deve existir respeito entre nós. Até porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Você nem é melhor, nem é pior do que ninguém, porque é alto, porque é baixo, ou porque tem uma cor diferente, ou porque você mora em um estado diferente do Brasil. Você mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil, você mora no Rio de Janeiro, você mora na Paraíba. Então, mas também existe o outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? É o cara que se sente pequeno e acha que todo mundo está dizendo que ele é pequeno. Você está me entendendo? Então, virou uma paranoia de pessoas que querem ficar loucas e arrumar desculpas para isso, que hoje tudo é preconceito. Se você olhar duas vezes para uma pessoa, o capitão está olhando para mim por quê? Está com preconceito? Preconceito por quê? E aí, na minha opinião, esta paranoia de preconceito é pior do que o próprio preconceito. É uma raça querendo ser melhor do que outra e a outra raça querendo ser tadinha e coitadinha e ter vantagens. Eu não posso querer ter vantagens porque eu sou nordestino. Eu não posso querer ser doutor e entrar na vaga dos outros porque eu sou nordestino. Então, se você não tiver alguma deficiência ou tiver alguma coisa que se chame de preconceito, você vai lá para o fim da fila. Alguém chega e diz eu tenho orgulho de ser assim. Não é preconceito. Mas se a outra pessoa for dizer eu tenho orgulho de ser assado, é preconceito. Está me entendendo? Sim ou não? Eu sei que existe o preconceito. Mas aí se tornou uma paranoia. E essa paranoia é prejudicial. É como assassinato de mulher. Depois que as pessoas começaram a falar e falar e falar, triplicou. E grave, daquilo que o cara mata e se mata. Parece que invoca o mal. Você não é melhor ou pior do que alguém por causa da sua cor. Você não é melhor ou pior porque você mora em São Paulo, no Rio ou na Paraíba. Sim. Mas aí tem gente que quer ser mordendinho. Como é que eu sou moderninho? Eu sou moderninho sendo tudo contra preconceitos. Certo? Então, eu vou cagar na sua sala. Isso é preconceito. Então, eu vou mijar no seu sofá. Isso é preconceito. Então, virou uma paranoia e está aumentando. Isso é uma loucura coletiva que vai aumentando, aumentando. Daqui a pouco, grupos de determinadas cores vão se levantar contra grupos de determinado tamanho. Vai ser uma confusão grande que o Senhor Jesus tenha misericórdia. Sempre houve algumas questões que poderiam ser consideradas preconceitos. Mas o que está havendo não é uma luta contra o preconceito. O que está havendo é uma paranoia de preconceito. é aquela pessoa que acha que todo mundo está olhando para ela, está acusando ela, acha que ela é pequena, acha que ela é doida, acha que ela é isso, acha que ela é aquilo. E, às vezes, a pessoa mesmo se coloca na posição de inferior. Essa questão no Brasil está crescendo muito. Não somente no Brasil. Está crescendo no mundo inteiro. A paranoia do preconceito está muito grande. você não pode ter pensamento, você não pode pensar, você não pode... Certo? Aí você traz um bocado de gente de outro lugar, aquele pessoal gosta de explodir, de matar. Não pode pensar assim. Não, você tem que arreganhar, você tem que abrir. Então, tenha cuidado. A mídia, ela levanta temas. Temas de santidade, temas de maldade. A mídia transforma uma pessoa boa do dia para a noite. Transforma uma pessoa ruim do dia para a noite. E aí vem a temática pré-conceito. Por que alguém entraria na minha vaga só porque de cor diferente? Ou eu entraria na vaga de alguém porque eu sou nordestino. Eu sou nordestino, eu tenho direito mais do que você. Então, é o preconceito ao contrário. O mundo feminino seria melhor. Quem disse isso? Então, quando a gente joga o feminino contra o masculino, estamos gerando um sério problema. Mas não é sério com letras minúsculas, mas letras garrafais. Homem não é contra a mulher e nem mulher contra o homem. Deus fez a mulher para o homem e Deus fez o homem para a mulher. E isso é notório. Então, a paranoia do preconceito existe e às vezes pode estar dentro de você. Você não é inferior a ninguém porque você é gorda ou porque você é magra. Você tem que se sentir bem porque se você não se sentir bem, você vai pensar que todo mundo está olhando para você e todo mundo está acusando você. Existem apresentadores baixos, altos, magos, pretos, brancos. São bons apresentadores. Existem também apresentadores ruins de todo tipo de espécie. Eu não vou ser bom por causa da minha altura. Se eu sou alto, sou baixo, sou bonito, sou feio. Então, a paranoia do preconceito existe. E é essa a temática que eu estou falando. Respeite todo tipo de pessoa porque todos merecem respeito. Nós encontramos na Bíblia anjos respeitando o diabo. O anjo não quis amaldiçoar o diabo. O diabo já é maldito, mas ele não quis amaldiçoar o diabo. Na guerra e na briga que estava tendo contra o próprio diabo. a Bíblia fala. Então, há um respeito. Mas há também um conceito. É necessário que a família tenha um conceito. É necessário deixar que o pastor pense do jeito que ele pensa. É necessário deixar o padre pensar do jeito que ele pensa. Não, o pastor não pode pensar diferente. Pastor é pastor, padre é padre, você é você. Não, mas todo mundo tem que pensar igual. Que loucura, não existe isso. Ninguém pensa igual. Veja as nações, os países, tudo pensa diferente. Esses países que acusam de preconceito, vai para lá para tu ver. As feministas vão para o país, janela 10 para 40, vai para a Síria feminista, vai. Eu quero chamar as ativistas feministas que colocam homem contra mulher. Homem não é contra mulher. E nem mulher contra homem. O homem precisa da mulher para ser completo. E a mulher precisa do homem para ser completo. Existe homem safado? Tem. Existe mulher safada? Tem. Agora, se todas as mulheres fossem legais e todos os homens safados, era outra coisa. Mas, de ambos os sexos, tem. Então, não precisa haver essa guerra. Não precisa haver essa paranoia. A paranoia é a fixação. Fixação Meus olhos no meu quarto Fixação I love you to be I love you Mas, então, já isso. Eu sou nordestino do Nordeste. Eu não tenho preconceito contra eu mesmo. É. Tem pobre que tem preconceito de rico. Rico não presta. Rico é ruim. Rico não... É verdade. Eu se encontro na internet aí. Eu acabo falando mal de rico. Sim, só porque o cara é rico é ruim. Tem muito pobre safado também. Então, quando a gente olha assim, existe, sim, a temática preconceito. Mas, existe uma paranoia promovida, promove vida por ONGs, por associações que lucram com isso e botam na cabeça do povo que existe preconceito. E até geram preconceito. Conceito com isso. Extingue, faz surgir mais ainda e é a guerra dos sexos. Então, que Deus nos dê o equilíbrio. Que Deus nos dê respeito entre pessoas. E que não haja paranoia. Paranoia que você tem que pedir respeito porque você tem uma cor diferente da minha. Pedir respeito porque você é nordestino. Eu sou nordestino. E eu sou muito bem respeitado. Sim. Já estive várias vezes no sul. no sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro. E fui e sou muito bem respeitado. E sou nordestino. Então, nordeste, cabeça chata. Sim. Agora, se eu quero botar na cabeça, eu sou nordestino. É preconceito. Sou nordestino. Fica doido. O que está havendo hoje é o início de uma paranoia sobre preconceitos. E todo mundo quer ser moderninho. Que nada, rapaz. Deixa eu mijar no seu sofá. Todo mundo tem um limite. Todo mundo, toda casa, tem um limite. Tem governantes que pisou feio na bola. Que queriam quebrar o paradigma da família. Políticos até que eu gostava muito. Mas a família é muito importante. Não, mas tem que ser do jeito que eu... Não, não tem que ser do jeito que você acha. Tem que ser do jeito que é. E a sociedade vai se transformando. Mas se criar uma paranoia, se investir nessa paranoia... Qualquer coisa hoje é preconceito. Você é índio? Você é preconceituado. Você é nordestino? Não. Eu sou nordestino. Tenho sangue judeu e índio. E não me sinto preconceituado em nada. Bem, e também não vou ficar orgulhoso porque eu tenho sangue disso, eu sou daquilo, tal, tal, tal. Não. Que Deus nos dê equilíbrio. A paranoia do preconceito existe. E, às vezes, as próprias pessoas que têm preconceito, elas manifestam isso no casamento. Ou seja, a pessoa diz, não, eu tenho muito preconceito contra essa coisa, isso ocasiona com a da outra cor. Então, às vezes, o preconceito existe dentro daquela própria pessoa que acha que é preconceituada pela sociedade. Eu sei que existe preconceito, sim. Eu sei que existem perseguições, bullying. O que é bullying? É de botar café? É bullying? É bullying? É mexer? É falar besteira? Ninguém te julgue pela tua juventude, nem pela tua velhice, nem pela tua cor, nem pela tua raça. Mas, pela pessoa que você é, as pessoas devem ter uma opinião sobre você. E também não entram nessa paranoia. Se é preconceito, preconceito, preconceito. Não tem tanto assim. Nós vivemos em um país onde, às vezes, o gerente é de uma cor e o empregado é de outra. Vivemos em um país onde tem um crente e um católico vivendo na mesma praça, sem botar bomba e se explodir. Isso chama coisas ruins. Quando a pessoa começa a incitar uma coisa que não existe, acaba existindo. Eu sei que existe, mas o nível é muito pequeno. E, qualquer coisa, se você der um espirro, ó, espirrou. É preconceito. Isso aí é preconceito. Isso está falando da nossa raça. Isso está falando do nosso povo. E tem os supostos moderninhos, que é contra a religião, contra Deus, contra Jesus, que utilizam o nome preconceito para espalhar como se fosse uma religião da paranoia do preconceito. Então, você não pode nem olhar para eles, que se você olhar, você vai para a cadeia, ele vai processar, ele vai dizer o que lá, dizer o que lá, dizer o que lá, dizer o que lá. Que Deus nos dê equilíbrio e que a nossa sociedade venha reconhecer que somos uma sociedade boa. E que o rico não pode ser contra o pobre porque precisa dele. E que o pobre não precisa ser contra o rico porque o pobre precisa do rico para manter sua estrutura. e que você não auto-se julgue pela sua cor, tamanho, raça. Porque, às vezes, a própria pessoa se coloca abaixo das outras. Agora, quando é para exaltar, fala, minha raça é, minha superior, tal. E, às vezes, aqueles que mais acusam os outros de preconceito são os mais preconceituosos. Paranóia do preconceito? Não. Sim. Um pensamento equilibrado. Nós somos uma sociedade cristã equilibrada. O que existe entre nós é muito demônio convencendo as pessoas que elas são menores ou maiores do que as pessoas. Ninguém é maior nem menor. Todo mundo é a mesma coisa. Agora, existe honra. Aí, sim. Existem honras diferentes. No céu também tem, né? Honras diferentes. E a honra não é preconceito. Vamos dizer, chega um doutor, a Bíblia mesmo diz, quando você for sentar num lugar, sente no seu lugar. Se você sentar no lugar dos outros, vai chegar alguém com superior honra e vai tirar você daquele lugar e sentar. Então, existe superior honra. Ou seja, você está sentado num lugar, chega um prefeito, um presidente, um pastor, um padre, um papa. Sim, merece honra. Não é questão de preconceito. Então, se nós colocarmos na cabeça essa questão de preconceito, estaremos ensinando os nossos filhos, criando uma paranoia, uma ligação, um tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, isso me dá, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e que nossa sociedade venha a ter um equilíbrio e saber que os diferentes se precisam e que quando a gente coloca tudo num balde só, é tudo faria no mesmo saco. Somos todos seres humanos, não tem ninguém melhor do que outro. E que a paranoia do preconceito existe também, que é pior até do que o preconceito. eu conheço pessoas que se destruíram porque achavam que eram feias. Ah, pastor, eu sou feia, ninguém me quer. Não, mulher, tu não é feia. Não, pastor, é feia, eu tenho a bunda grande demais. Graças a Deus, tem gente que não tem nem bunda, mas, é chamado, tem o narcisismo, né, e tem o sentimento de autocomiseração. A tal ponto que, quando um rapaz gostou dela, ela disse que o rapaz estava interessado em outra coisa. Eu perguntei que outra coisa era o quê? Porque ela não é rica. Tal, então, existe a paranoia das pessoas que se colocam como inferiores outras. E que Deus nos dê sabedoria. Essas propagandas sobre respeito, respeito, sei o que lá, é bonita, mas também, em nome do não preconceito, não podemos arreganhar nossas vidas e abrir as nossas fronteiras e abrir os nossos corações para todo e qualquer conceito. temos que ter uma estrutura de pensamento e isso é o direito de todos ter esse pensamento. Do jeito que o fulano é livre de ser do jeito que ele é, você tem o direito de ser do jeito que você é e eu tenho o direito de pensar e ser do jeito que eu sou. mas essa exigência de direito, essa propaganda de preconceito, ela às vezes é boa, mas às vezes se torna negativa porque se torna, gera-se uma paranoia, uma paranoia. Você encontra muito no YouTube pobre falando mal de rico, só porque é rico, pessoas falando mal de outras, só porque a outra é vencedora e ela não é. Isso é uma paranoia. É uma paranoia. Que Deus te abençoe e te ilumine e te livre de toda paranoia, de toda loucura coletiva. Que você haja na normalidade. A vida requer equilíbrio e o equilíbrio da vida é você saber dosar as coisas, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Muita paz na tua vida, muita luz, um grande abraço, um cheiro do pastor João Wilson de Assis, nordestino, paraibano. Eu também sou carioca, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Está vendo minha vaga de carioca? Estou não. Apoio eu sou. E é? Pois é. Deus abençoe todos vocês. Muita paz e muita luz no teu caminho. Deixa o seu like, coloca aí sua opinião, tá? Eu gosto de ouvir as opiniões.